Fala aí galera, aqui quem falou, vou a gente trazendo pra vocês mais uma série de Total War Warhammer 3, dessa vez com uma campanha totalmente diferente que todo mundo estava esperando desde o lançamento, que é a campanha do Immortal Empires. Então pra quem não conhece, o Warhammer 3 tem a campanha do tutorial, tem aquela campanha que eu já fiz duas séries, que é a do Reino do Caos, que é mais na parte do Warhammer 3 em si, e tem o Immortal Empires, o Impérios Imortais, que reúne então os três jogos em um só. Então esse mapa aqui, vamos mostrar pra vocês. Então, o Warhammer 2 era mais ou menos essa área aqui. Acho que tinha um pouco daqui de baixo, mas enfim, mais ou menos essa área. O Warhammer 1 era mais ou menos essa área. O Warhammer 3 era mais ou menos essa área, tinha um pouquinho, vou mostrar até no cantinho do mapa, tinha um pouquinho do Império, então eles chegaram mais ou menos até aqui. Então, no Immortal Empires a gente tem acesso ao mapa inteiro, e obviamente também temos acesso a todas as facções que existem no mapa, de basicamente todas as raças também, todas as culturas ou o que quer que sejam ali também. Certo, homens? Os guerreiros de tumba, ô, rapaz. É, ele fica lá mesmo. Enfim, pessoal. Eu fiz uma votação aqui também na nossa página aí do canal, e aí vocês votaram pra gente jogar então com o Warhammer 1, o escolhido. Esse aqui, pessoal, é um personagem que não é mais como vocês conhecem, ou como podem conhecer aí das séries antigas e dos jogos antigos, porque ele teve um remake completo. Todos os guerreiros do caos tiveram um remake completo em sistemas mecânicas e também nas próprias habilidades pessoais de cada um deles. Então, assim, tá totalmente diferente, não tem nada a ver. Certo? Lançaram também recentemente alguns desses. Eu coloquei na votação, né, o Azazel, que é o Lorde Slanesh, o guerreiro de Slanesh. Tem o guerreiro também de Nurgle, que é o Festus, também tá na votação. O Villich, que, na verdade, se eu não ganho, acho que é esse bichinho aqui do lado, que tá na votação também. E o Bellacor, que é o boss do Warhammer 3, que também tá na facção dos guerreiros do caos, que é diferente, por exemplo, das facções de demônios do caos, né? E a facção também... Bom, demônios do caos divididos, né? Então, por exemplo, tem Khorne, tem... cadê? Ah, é muita coisa. Aqui, ó, Nurgle, por exemplo. Enfim, cada deus vai ter aí os seus próprios. Enfim, o que tem, então, de especial o Archeon? Archeon, ele não é um campeão de um deus só. Então, ele pode recrutar todos os guerreiros e demônios do caos de todas as facções do caos. Tanto ele quanto o Bellacor, certo? E, além disso, parece que vai dar até pra confederar com os outros. Eu posso trazer toda essa galera aqui, então, pra dentro da minha facção e ficar com todos os heróis lendários. Então, né, porque ele é o campeão de todo o caos reunido. Então, o que ele vai ter aqui de bônus? Ele vai ter o máximo de dádivas ativas mais um para dádivas do caos indiviso. Isso aqui é uma mecânica que a gente vai ver um pouco depois, né? Taxa de pesquisa mais 10% para cada facção vassala. Então, os guerreiros do caos agora, eles são focados em fazer vassalos. Você domina as outras facções, cria vassalos, pega as fortalezas negras pra ganhar alguns bônus pra você pessoais. Mas a maioria dos territórios você vai passar pra vassalos e os vassalos vão cuidar pra você, certo? Você só domina eles, certo? Então, vai dar mais 10% pra cada vassalo que a gente pegar. Relações diplomáticas também, mais 10% pra cada demônio do caos, guerreiro do caos, homensfera ou norsca, para cada vassalo também. E mais 25 de almas por turno, que é mais uma mecânica nova que vai ter para cada vassalo. Além disso, ele também dá mais 3% de força de arma de projetos por nível pras unidades. Então, quanto mais elite fica a unidade, melhor. E para o Exército Senhor também, né? Ele vai ganhar, então, toda a autoridade. Mais uma autoridade, uma mecânica que vocês vão ver em breve. E resistência global, mais 5% também. Como vocês podem ver aqui, ele já tem um cavaleiro de Zint, tem um guerreiro alabardeiro de Khorne, tem outro cavaleiro aqui de Slaanesh, e também tem uma cria de Nurgle. Então, sim, eles vão ter unidades dos 4 deuses do caos aí também, certo? Eu vou estar jogando, então, pessoal, na dificuldade... Normalmente eu jogo na lendária, mas tem dois problemas. Um, o Immortal Empires está em beta e tem bugs que estragam a campanha. Eu não quero ter que perder a campanha inteira. Se precisar, eu volto num save anterior para salvar a campanha, mas eu não vou ficar no lendário que não dá para salvar, certo? Então, eu vou ficar no muito difícil. Assim, as penalidades e bônus são praticamente iguais entre mundo difícil e lendário e quase a mesma coisa, certo? Vou ficar aqui só para poder salvar e não perder a campanha. E segundo, tem um bug rolando que está dizendo que a dificuldade lendária está muito passiva. Não sei se a dificuldade muito difícil também está. Muita gente está falando que a IA não está fazendo nada na lendária, só fica andando em círculos e com medo de atacar. Vamos ver se isso aqui vai estar melhor no muito difícil. Tipuldade de combate vai ser a mais alta, que é muito difícil. Isso aqui são personalizações igualzinho que tem no Estelares. Eu não vou mexer em nada, vou deixar no padrãozão mesmo, certo? Porque, bom, a gente não conhece o jogo, né? São mecânicas absolutamente novas. Existem crises de fim de jogo também diferentes agora. Inclusive, tem uma crise suprema que vai spawnar todas as crises ao mesmo tempo. Parece ser interessante. E é o mesmo tempo, baleia, certo? E você também pode determinar se você quer que comece em turno 500 ou, às vezes, até menos, né? Quando você quer que comece as crises de fim de jogo. Pode dar umas gameplays interessantes. Já pensou em começar logo no início, assim? Dez turnos, pá! Já acontece crise. Ia ser interessante, né? Bom, vamos lá. Eu acho que vai ser isso. E vamos dar o start. Certo, foi um discurso bem curto. Vamos lá, Berson. Então, a gente tá aqui com a campanha do Archeon, The Ever Chosen. Nós temos aqui um heróizinho também. Príncipe Ograx. Parabéns. Chega aí, príncipe. Vem ajudar no treinamento. Galera, algumas coisas. Vamos mostrar, então, como funcionam as mecânicas novas do Guerreiro do Caos, né? Dos Guerreiros do Caos. Primeiro, vocês estão vendo aqui que tem um símbolo diferente. Isso aqui é uma fortaleza sombria. Você, pessoalmente, vai querer conquistar e dominar as fortalezas sombrias pra fazer algumas construções especiais ali que vão melhorar a sua facção inteira, certo? Mas quando você domina uma fortaleza sombria, olha só. Cool. Dominar esse povoado te fornecerá esse vassalo norscano. Então, existem algumas fortalezas que você pode ir lá simplesmente dominar, certo? Quando você domina, você pode ganhar um vassalo aí já, assim, de imediato. É o caso aqui, certo? Então, essa fortaleza está sob controle da Dor Extravagante de Slanesh. Mas se eu dominar, eu vassalizo esse clã aqui, que é cool, que eu acho que está aqui pra baixo, certo? Bom, como que vai funcionar, então? O Caos não funciona mais com recrutamento normal igual às outras facções. E, ao mesmo tempo, ele não é mais aquele sistema zoado de horda, né? Então, a gente ainda tem aquela mecânica de venda magia, certo? Normal. Mas, assim, esses aqui são os Guerreiros do Caos. Os Demônios do Caos, eu acho que eles ainda jogam igual. Eu não sei, ainda não cheguei a testar eles. Mas os Guerreiros do Caos, eles jogam dessa forma. Então, como é que funciona? Olha só, recrutamento de unidades. Vocês têm aqui um recrutamento baseado na região e na corrupção e nas construções que tem no local. E esse recrutamento, ele também é limitado. Então, tem um cara aqui, por exemplo, que eu posso pegar e um desse. Pronto, acabou. Só isso que eu podia recrutar, tá vendo? Gastei aqui e agora não dá pra fazer mais. Tem 22% de chance, se não me engano, de repor essa unidade no turno que vem. E aí vai rolando a chance até você eventualmente conseguir preencher de novo os slots de unidades que estêm disponíveis. Essas unidades também podem ser... Pode ter mais unidades aí, se você fizer algumas construções ali em cima. Enfim, mas por enquanto só tem essas aí. E aí, pessoal, como é que você faz então pra ter as unidades boas? Então, novo sistema que os Guerreiros do Caos têm. Primeiro, você tem que ganhar experiência. Os caras têm que lutar, derramar sangue pra ficarem mais fortes e subir de nível. E subir de nível também, olha só que da hora, tá vendo? A unidade selecionada precisa ser nível 5. Aí eles podem virar Guerreiros do Caos e vão ganhar armadura. E aí, eventualmente, se eles evoluírem de novo, chegarem com mais nível... Isso aqui, eu acho que é nível 7 que ele chega aí e vira escolhido, não lembro. Mas enfim, tem que upar mais e eles podem virar escolhidos. E enfim, tem uma árvore aqui de upgrades. Cada unidade aí pode... Nível 7, tá vendo? Então, nível 7 a gente pode virar um escolhido do Caos. E aí tem várias versões que vocês podem usar. Obviamente, a gente paga um pouco de dinheirinho e tudo mais. Também tem um sistema de autoridade. Então, Archeon, que ele é o Guerreiro do Caos Indiviso, ele tem uma autoridade muito alta para o Caos Indiviso. Então, ele paga menos pra fazer upgrades, manutenção e tudo mais pra unidades do Caos Indiviso. Mas ele também, tecnicamente, é um Lorde de todas as autoridades do Caos também. Então, por exemplo, a gente pode fazer, tá vendo? Upgrades das unidades versão de Khorne também, de Nurgle, de Slanesh e também de Zint. Inclusive, com todas as habilidades especiais. Aquele flanqueamento OP de Slanesh, por exemplo. Os campos de Força de Zint. Enfim, dá pra fazer bastante coisa interessante aqui. Vários combos interessantes aí também. Certo? Então, muito legal o novo sistema. Também tem um sistema aí de dádivas do Caos, que você pode receber umas unidades de presente, de brinde aí. Enfim, várias coisas aí. Tem uma árvore de pesquisa também, pessoal. A árvore de pesquisa, como vocês sabem, o símbolo do Caos é praticamente um círculo, com várias setas saindo de dentro. E é basicamente o mesmo formato que eles escolheram aqui pra árvore de pesquisa, com cada uma aí chegando e eventualmente especializando em algum dos deuses. Então, por exemplo, aqui é o canto pra Zint. Então, Khorne, Nurgle e Slanesh. E assim, quando você chega muito longe nesses cantos aqui, Autoridade de Khorne, menos um pra todos os exércitos. Autoridade de Slanesh, mais um pra todos os exércitos. Se você começa a pesquisar muito a fundo um dos lados, você acaba perdendo a autoridade pra outro lado também. Então, você tem que fazer, talvez, um jogo de balanceamento. Ou falar, não, eu não quero unidade de Nurgle. Vou fazer só focado nos outros, não vou pegar Nurgle. Então, você dane-se a autoridade de Nurgle e tá tudo certo também. A gente vai começar aqui com a pesquisa que aumenta a experiência dos salteadores, porque é importante, porque a gente precisa de experiência pra upar as unidades. Ligeiramente importante aí. Esse cara herói glorificado, acho que ele é só um soldadinho, né? E ajuda a treinar também as unidades pra ganhar experiência, o que também é muito útil nessa facção. E eu acho que é isso, cara. Não tem muito o que fazer aqui. Bom, tem o que fazer, sim. Poderia upar você pra botar, né, arma grande, que mais... Esse aqui pode usar uma alabarda, uma arma grande, ou usar o escudão. O escudão pode ser mais útil. Pode ser mais útil pra o que a gente vai fazer. Ou... Aqui é um guerreiro do caos de corno de alabarda, né? Poderia chuflar esse cara aqui, botar você de alabarda? Certo? Você vai ficar com a alabarda. Tá vendo que da hora? E aí eu pego esse aqui que tem, ó... Esses aqui não tem nenhum cara com arma dual. Esse aqui tem. Arma dual não é boa pra penetração de armadura, mas é excelente pra matar infantaria, principalmente sem armadura. Então a gente vai transformar esse cara aqui na arma dual. Tá vendo? E aí a gente ainda vai ter um cara de alabarda pra tancar, né, os bichos de... Os bichos grandes, cavalos e tudo mais. Eu acho que vai ficar interessante assim. Certo? Vamos lá pra cima, então, desses carinhas aqui do lado. Vitória incontestável. Tudo bem que ele acha que vai ser vitória incontestável, mas vamos fazer um combatezinho aí. Com certeza a gente vai acabar perdendo algumas unidades... Perdendo, não, né? Tendo algumas baixas a mais do que deveria ter, mas tudo bem. Vai ser divertido aí de a gente ver a galera lutando também. Então, pessoal, a gente vai iniciando já o posicionamento. Não tem muito mistério, né? Os inimigos têm o quê? Eles têm... Demonesas. Demonesas são boas menos do quê? Dano perfurante. Nossa, um monte de dano perfurante. É, elas não têm armadura nenhuma, mas elas batem pra caramba. E, se não me engano, elas têm aquela... Isso, flanqueamento devastador. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão ela mata qualquer carinha nosso aí com grande facilidade. Bom, enfim. Vamos ver, então, de trazer, talvez, o seis. Fazer uma tropa aqui do... Do flanco. Poderia também dividir, né, um pouco de cada lado. Acho que não seria ruim. As Demonesas, elas estão só lá no meio. Estão no meio. Então, definitivamente, eu não quero esses caras de armadura aqui brigando com elas. Bota eles aqui. E bota os caras sem camisa ali, porque tanto faz, né? Mandando penetrante pros caras sem camisa, tanto faz. Certo? Beleza. Aqui, um e você aqui. E é isso, né? Vamos lá. Tá ótimo. Bora. Bora. Uma ação linda. E vamos aproximar. Então, pessoal, mostrando aqui as unidades também. Nós temos, então, né, os Thaismarauders aí, que são os salteadores, certo? Os famosos caras sem camisa, infantaria T-1 de Norsk e Klaus. Temos vários desses, né? Tem aqui as crias também de Nurgle, que também dão veneno. Interessante que elas danhem veneno aí, então, pra, né, nerfar um pouco, né, com quem quer que esteja lutando contra elas. Ah, cara, esses... Vocês vão vir aqui mesmo ou não vão? Como é que vai ser esse negócio? Opa! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Briga aí, briga com o cachorro. Ó, temos os cachorros, que são descartáveis. Estão aí pra fazer exatamente isso. Temos os cavaleiros de Laneth, que dão uma boa flanqueada flanqueando aqui. Então, eles vão causar um estrago enorme, certo? E os cavaleiros do Klaus vindo aqui por trás pra fazer ainda mais um estrago, né? Certo, você aqui chega mais. Certo, deixa os cachorros aí correndo. Os caras estão vindo aí, a gente tá, né, picotando os caras fugindo. O cachorro é ótimo pra perseguir a unidade fugindo, eles são rapidões e tal. Ah, vamos lá, cavaleiros. Cavaleiros de Zint. Eles têm campo de força, né? Então, enquanto ele tiver campo de força, tá safe a gente usar eles mesmo contra unidades que, em teoria, não deveriam estar brigando. Ah, vocês realmente vieram pra cima. Certo? Gostaria que vocês pegassem ela, se possível. Tá, o escudo tá quase acabando, vamos vazar. Aí vem os caras aqui atrás, dá uma flanqueada gostosa, dá um dano bem alto. Enquanto isso, a gente carrega o escudo, não perde nada. Tá tudo certo. Basicamente, tá acabando ali com os carinhas, beleza. Ô, bichão, faz o seguinte. Consegue soltar aqui nas demonezas um pouquinho de coisa. É, a gente ficou meio preso aqui, né? Tô vendo uma coisa. Nossa, esses caras aqui, panguando, perdiam a cavalaria inteira à toa. Eu fui soltar as magiazinhas ali. Bom, pelo menos destruiu essas aqui de boas, né? Tá, você aqui, os caras de machado de duas mãos, estão aí pra isso. Pequeno inimigo? É, então flanqueia aí. Tá, cavaleiro do caos, gastou o escudo já. Pera aí. Carrega o escudo, depois você bate de novo. Olha a outra voando ali. Pera aí, vem cá você. Togo tá fazendo nada. Dá um flanco na flanqueadora. Vem cá, vou se distrair. Certo, os caras sem camisa acabaram apanhando pras demonezas. Nenhuma surpresa até aí. Aqui também. Tá dando certo. Eu gostaria de ter usado Archeon pra caçar a coisinha ali, mas... Tudo bem, deixa você vindo aqui. Não deixaram carregar o escudo ainda. Certo. Basicamente estão vindo aqui atrás. Vem venenando aí, por algum motivo resolveram ficar parados, né? Tá tudo certo. Bom, os cachorros debulharam os lanceirinhos ali, beleza. E vocês já estão enchendo o escudo. Tá tudo certo. Aqui ó, consegue fazer alguma coisa aqui? Nossa, que bagunça, cara. Ferrujadaço. Mas beleza. Tá tudo certo. Certo? Magiazinha tá com efeito novo também, pessoal. Isso aí é do Spirit Lish. Isso, parasita espiritual. Basicamente dá um daninho, né? Num personagem único dessa forma. Bom daninho, na verdade. Você, você. E agora dá aquele choque aí de cavalaria pra dar um medão no cara, né? Então, como é demônio, pessoal. O demônio não foge, né? Ele só derrete quando a moral acaba. Então, eventualmente, vai acabar aqui o negócio e vão fugir. Certo? Beleza. Ó, falei. Ferrugem e tal, né? Acabando perdendo aqui. É... Obviamente com os guerreiros do caos, né? Eu acho que eu vou ter que acabar sendo muito mais agressivo. E, diferente, por exemplo, dos exércitos de corne, que é só mandar pra cima e destrói tudo, provavelmente eu vou ter que, né? Usar mais cavalaria, flanqueamento e tal. Tenho que me habituar aqui, né? Vai ser meio baleia, mas... Beleza. Bom. Uma boa recompensa já. Bastante experiência também, certo? Muitas perdas. Isso aqui foi a única parte que eu lamento mesmo, né? Que eu fui soltar magia e deixei os caras lá dois segundos lá e morreu todo mundo, né? Mas, enfim. Experiência de unidades pode ser interessante. Né? Porque a experiência quer dizer que a gente vai upar nas unidades um pouco mais. Eu acho que eu vou pegar a experiência mesmo. Dane-se a reposição. E upando um pouco mais, eventualmente a gente vai poder, né? Então, fazer os upgrades que eu quero. Ah, padrão, então, né? Ele tem linha de magia. A magia dele parece que mudou um pouco também, certo? Algumas magias parecem que foram bem nerfadas que a gente está acostumado do Warhammer 2. Mas, enfim. Eu vou pegar, então, presença dominante mais esse negócio aqui. Então, ele vai dar um pouco de moral para os soldados à sua volta e também ganha de experiência por turno para a unidade mais 75. Então, ele já vai treinando um pouco mais os soldados além de andar um pouco mais rápido, né? 5% mais rápido aí na campanha. Isso aqui vai ajudar a nossa gameplay toda. Temos esse cara aqui também, mestre das lâminas. Por favor, treinamento. Ajude a treinar aí para a gente fazer dar umas tropas de elite. E vamos lá para cima. Fazer, então, a fortaleza contorcida. Vitória pírica. Se eu fizer automático... Eu acho que não morre ninguém, na real. Baixas moderadas. Olha, daria para fazer o ataque, certo? Infelizmente, seduziram um salteador meu. Eu não sei se ele é perdido de vez. Eu tenho dois salteadores. Vamos dar um resolve aqui. Morreu ninguém? Não. Então, está tudo certo. Salteador morreu, né? Dois. Esse é o fueda de jogar com três lanete. Ele vai lá, seduzir o seu bichinho e você ainda perde ele. Da hora, vida. Bom. A gente pode, então, fazer a pilhagem normal, devastar, ganhar um pouco de experiência e tal. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai ocupar e vassalizar. O que a gente vai fazer? Então, ele não vai vassalizar a facção que existir aqui. Ele vai vassalizar, na verdade, essa facção aqui, ó. Cool. E Cool, agora, né? É um vassalo meu. Eu não sei se ele tem condição de se soltar, de deixar de ser vassalo. Nem sei se eu poderia, coordenação de guerra, sair. Eu acho que eu posso cancelar a vassalagem, né? Mas, enfim. Por que eu faria isso, né? Vamos ver uma coisa. Dá para equilibrar a proposta. Beleza. Me paro um pouco. Faz aqui um comércio. Beleza. Temos, então, um tratado comercial. Não que a gente tenha muita coisa para comercializar, né? Mas, bom, a gente pode tentar pegar nas cidades que têm bens comerciais aí. Tipo, isso aqui é presas. Então, tem alguns lugares aí que têm alguns bens comerciais, talvez, justamente, para a gente fazer isso. Enfim, pessoal. Cada local, né? Cada cidade também é parte considerada, assim, da nação de uma facção do caos. Por exemplo, isso aqui, ó, está sobre controle daqueles caras que são meus inimigos, o Slaanesh. Mas, tecnicamente, é parte da facção Kul. Então, a gente pode ir lá e presentear essa cidade de volta para eles, né? E eles provavelmente vão ficar muito felizes com isso aí também. Estou olhando aí vassalos cada vez melhores. Construções, pessoal. A gente tem aqui algumas construções. Olha só que interessante. E é o botão aqui. Então, vocês podem ver aqui nas construções, pessoal, que a maioria dos prédios liberam as unidades no nível 1. Então, esse aqui libera até o nível mais alto. Esse aqui só no nível 1. Nível 1 também. Nível 1 também. E aqui um pouco mais alto. Então, o que acontece? Aquele sistema que a gente falou, né? Então, você tem que pegar a unidade nível baixo e upar ela através do combate ou, né, se você tiver uma dádiva aí, alguma coisa para marcar a unidade para virar de cor, deslanet, e tal, e tudo mais. Vocês também podem colocar. Mas, eventualmente, né? Vocês vão ganhar isso aqui. Mas, o que você ganha nível 2 e 3? Normalmente, alguns bônus aí, ó. O custo de melhoria de bando, menos 15% para todas as unidades nos exércitos da região, né? Capacidade de heróis glorificados também aumenta para a gente poder fazer mais alguns heróis. Enfim, né? Uns bônus assim. Eu vou fazer, então, isso aqui. Amontoado de cadáveres que vai dar um pouco mais de crescimento, né? Para a gente upar mais rápido essa área que vai ser praticamente a capital. Esse aqui daria mais 400 de grana, o que não seria ruim. Mas, eu estou precisando de um recrutamento aqui muito, né? Focado, muito especializado. A gente está com mil e pouco aqui de grana, o que é bom. Deixa eu ver. Eu liberei a unidade. Deixa eu ver. Presenteada. Regimento Renomado. Sim. Então, a gente liberou o primeiro Regimento Nono Renomado, né? Tem vários aí para liberar ainda. Esse aqui é um Cavaleiro do Caos. Fadas do Caos. É um Cavaleiro do Caos normal. 400 de manutenção. Meio caro, né? Vou usar isso aí depois. Unidades presenteadas. Isso aqui, né? Então, praticamente um presentinho aqui do Caos. É interessante porque esse aqui é um canhão artilharia, né? Se a gente usar ele, eu posso atrair o inimigo para mim sem eu ter que ir para cima. Não sei se eu quero fazer isso, mas eu posso. Enfim. Bom, ainda não posso recrutar mais ninguém, né? Então, fazer o quê? A corrupção do Caos indiviso, como é que está? subindo, né? 33, subindo aí. Enquanto a Slanesh, eu acho que ela vai cair, né? Porque ela é muito específica. Apesar que, assim, ela dá bônus para mim também. Renda gerada por todas as construções mais 5%. O indiviso dá mais controle. Interessante, interessante. Bom, você tem mais nível? Um, dois? Tem mais nível, sim. Talvez eu devesse pegar o Relâmpago lá, mas eu não sei se vai ser necessário. Ó, esse aqui pode ser bem interessante, mais corrupção onde ele está, mais renda pós-batalha, mais alcance de movimento da campanha, o que sempre é muito bom, e também mais almas. Almas são muito interessantes aí, porque a gente vai usar para ganhar alguns bônus. Fazer o seguinte, ataque mais 4 para todas as infantarias não demoníacas. Como Arqueão é um cara que tem que ganhar bônus para escolhidos, eu provavelmente vou fazer um exército de soldados não demoníacos com ele, e aí a gente vai começar, então, a somar esses bônus aí quando possível. Enfim, mais mecânicas, pessoal. Então vamos lá. Almas. Nós ganhamos almas aqui, ó, saquear, pilhar, devastar povoados e tal. A gente ganhou 500 nesse turno porque eu tomei um povoado, certo? Então almas são muito importantes. E assim, olho dos deuses aqui, ó, quanto maior o número de dádivas do caos em uso, maior o foco dos olhos dos deuses na sua facção. Ao preencher o medidor, você ativará um dilema que oferece poderosas recompensas. Também bem interessante, né? Tem essa mecânica, tem duas mecânicas aqui lado a lado já começando. E além disso, tem esse bagulho aqui que é a dádiva do caos, certo? E esse bagulho esquisito aqui é o seguinte, pessoal. Então nós podemos escolher aqui alguns bônus, certo? Isso aqui é um slot do caos indivíduo. Tem alguns slots também para, por exemplo, slanesh aqui, tá vendo? Ah, esse aqui é zint. Esse é de slanesh. Enfim, tem várias dádivas aí, né? Para cada um dos deuses. Eu não sei se já dá para liberar. Dádivas do caos indivíduo. Não, acho que eu tenho que liberar mesmo essas aqui, tá vendo? Mas enfim, cada deus vai ter algum bônus específico aí, diferenciado, que ele pode conceder, dependendo aí se você vai liberar os slots ou não. E no caso, a gente tem aqui alguns do caos indivíduo que a gente pode usar, então, apenas 500 almas para adicionar. E tem uma manutenção. Você vai gastando aqui um pouco de almas também para manter esses negócios, né? Equipamentos para defesa, taxa de reposição pode ser bem interessante e ataque para salteadores. Como eu só estou usando esses salteadores, vamos usar esse negócio aqui também, né? E reposição também vai ser bem interessante, certo? Eu acho que basicamente é isso. Também poderíamos, né, mandar esse cara aqui fazer um ataque a alguém. Tem mais uma fortaleza também sombria aqui, ó, também para a gente capturar. E ela... Eu acho que ela não dá um vassalo. Faz parte das pátrias norscanas. Mas não disse que dá nenhum vassalo. Bom, poderia ser interessante a gente vir para cá também e talvez tentar confederar alguém na base da porrada também. Acho que daria certo, talvez, quem sabe? Enfim. Passar o turno aí e vamos ver o que vai acontecer. Sim, galera, 275 facções. Provavelmente 276, né? Porque tem a minha também. Então... É. Tem bastante coisa. Tem uma coisa ou outra aí. Ó a nossa aliadinha ali vazando aliadice. Certo? Aqui então a gente já encheu. Apareceu mais gente para contratar? Ô, rapaz, apareceu. A gente fez o upgrade ali, ó. Agora tem salteadores de Slanesh. Opa, isso aqui é pela corrupção, é? Talvez, hein? Talvez seja pela corrupção os salteadores de Slanesh, tá vendo? Mas assim, 22% de chance. A gente tem que esperar eles encherem. Inclusive, ó, quatro salteadores, se a gente deixar aqui enchendo bastante, vai fazer uma boa reserva para vazar. Ó, tem uns trolls também. Os trolls também tem uma linha de upgrade única deles também, que é, né? Seria bem útil. Você, com a mestre das lâminas, deixa aí. Esses caras aqui vão ficar full zaço no próximo turno, mas... É, talvez eu pegue esse cara aqui e já vá para cima de alguém, hein? Vamos lá acabar com aqueles carinhas ali, vai. Vocês são... Um, dois... Um, dois, três. Terceiro turno estaria aqui. Só para garantir que vai estar mesmo. Vamos dar uma corridinha aqui mais... Corrida. Sim, vai perder um pouco de reposição e tal, mas... Breves. E por enquanto é isso, né? Não posso recrutar nada, quer dizer, poder eu posso, mas... Vamos indo. O que que está rolando aqui? Ah, tá. A gente pode fazer mais uma dádiva, né? Deixa eu ver. Liberou aqui? Não. Isso aqui, pessoal, almas sacrificadas. Então, quando eu uso as almas para liberar mais a dádiva ou na manutenção, a gente gastou 500 para liberar uma, mas acho que 50 que foi de manutenção dessa aqui, não foi? É, manutenção 50. Então, a gente gastou 550. E aí, as almas gastas que são usadas então para liberar algumas outras aí de nível mais alto. No caso, a gente não tem nenhuma muito boa aqui e eu também não sei se eu tenho como pagar a manutenção, né? se eu pegar esses negócios. Então, vamos ficar um pouco de boas aqui. É isso. Certo? Mais um turno de boas. Nós estamos quase full, mas ainda não. Voltar aqui para a coisa normal. Deixa eu ver uma coisa. Campar, permitir, reposição em território estrangeiro, imune a desgastas. É, perto de 50% do movimento. Talvez não seja a melhor ideia. Enfim. Vamos chegar até aqui. Eu não sei se vai dar para recuperar ali dentro ou não. Leorias de bando. Não tem nada que eu gostaria de melhorar agora. Oh, nível 2, rapaz. Está aprendendo. Certo? Continua zerado. Bastante azar nesse sentido aí. Dá para pegar esse negócio? Eu vou pegar. Certo? Só porque a gente tem acesso aí. E eu vou pegar esse cara aqui de prestígio aqui também enquanto eu posso. Eu não sei se eu vou poder recrutar lá dentro. Vamos trazer essa galera toda agora. Prolí, menos um. Beleza. estamos chegando, pessoal. Detalhe interessante que tem 268 facções no momento, então eles realmente já perderam alguns que acabaram morrendo em alguns lugares. Seria interessante talvez colocar uns esquivings aqui através do novo sistema de aliados. Certo? Vitória seria incontestável, mas eu vou começar então essa batalha. Deixa eu ver. Está aqui chamas, dano de arma, mais 8. Quem poderia bater com chamas? Talvez isso aqui dar um charge flamejante poderia ser interessante. Aliás, deixa eu fazer um negócio interessante. Eu acho que eu tenho uma versão alternativa desse cavaleiro. Tenho, tenho. Cavaleiro de desinte de lanças. Então eles vão ter menos combate corpo a corpo, só que eles vão ter mais carga. Para a gente fazer esse estilo de atacar e esperar o escudo voltar, eu acho que é muito melhor a gente ter uma carga alta do que ter uma defesa que é feita para você ficar lá no combate. Então basicamente isso, cavaleiros de desinte de lanças estão prontos aí. E, bom, galera, o próximo vídeo de hoje a gente já começa com a batalha lá dentro. Espero que tenham gostado, então, ficando por aqui e até a próxima. Falows! Esse cara acha que ele bate bem. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do Kamao, compartilhe com seus amigos. Links na descrição e por enquanto é só. Valeu e falou!